Amanhã faz um ano que o moleque semejou E até hoje eu tô respondendo por uma coisa que eu não fiz Eu não quero, sabe? Eu ainda brinquei com ele Eu falei, meu, você tem que matar quem, tá? Pra terminar a história Sabe como eu tô me sentindo agora? Eu tô me sentindo uma babaquinha E tá todo mundo usando da babaquinha Pra fazer avaliação nativa Eu sou a pessoa que menos cometer o ilícito Se é que em algum momento eu cometi Tati, eu falei pra você que você não cometeu nem o ilícito Eu tô sendo mais prejudicada do que a vitória Lá no 3 de março, quando lançaram a minha foto Quando colocaram a minha festa E acabaram com a minha reputação aqui na região onde eu moro Ninguém fez isso em mim Ninguém fez um dos meus filhos E a única coisa que eu fiz Foi acreditar um colega de classe E tentar ajudar ele nas eleições Eu adorrei meus filhos por 45 dias Pra eleger um cara E na primeira oportunidade Tentou transferir a responsabilidade dele pra mim Eu tenho uma faculdade de direito Que eu adoro Eu não quero ter que trancar o meu curso Na minha faculdade Por causa de uma bota De uma eleição Eu não quero Quem ameaçou você foi o seu professor E o Fernando Holliday Eu não tenho nada a ver com isso Agora eu sempre falei que eu te apoiei Porque você não fez absolutamente nada de errado O que você fez na campanha Foi a mando de pessoas Não foi por sua responsabilidade E a gente sabe que estava tudo errado Você é testemunha De que eu falei Que não deveria ser feito aquilo Se eles tivessem hombridade Eles teriam assumido o erro Que eles fizeram E eu desde o começo Eu falei pra você Bastava eles terem assumido o erro Foi um erro Eu esqueci de colocar isso Na campanha Não O que eles fizeram Manteram Manteram O relacionamento E o diálogo Que eles já tinham feito Eles jogaram verde Pra colher madura Esses caras estão desesperados Eles são bandidos Nós sabemos disso Nós sabemos disso Você sabe Eu sei E eu lamento muito De você estar envolvida nisso Lamento mesmo de coração Porque eu sei o quanto Você é uma pessoa boa E sei também Que você não participou de nada Agora estão usando você Pra fazer ameaças Como o seu professor fez Que ah Porque eu sou advogado Do Fernandinho Beramar Então assim Eu que sou a má índole O cara te ameaçou Na cara dura Tati Então assim Me perdoe Eu vou levar em consideração Eu sei que você não fez por mal Mas me perdoe Pra você acabar com essa história Tati Só existe uma maneira Então assim Se você quiser aguardar Que a polícia federal te chamasse Muito bem É um direito seu Eu te aconselhei Não faça isso Espere Tá certo Mas assim Quanto mais você esperar Tati Vai ser pior pra você Você tem que desapegar disso Você tem que virar essa página Você tem que fazer o que você falou Continuar a sua vida Eu não confio Não, Kleber Cada Eu sei Eu acho que as coisas Eu sei É uma bomba dessa Eu só estou seguindo a vida A única coisa que eu quero fazer É me informar É só isso Todo mundo Deu bem na história